Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Everton falando. Vamos à sequência de nosso vídeo anterior, onde agora iremos configurar nosso Inteligeio para reconhecer nossos navegadores de testes automatizados. Ou seja, já pensando no uso de WebDriver com Java, beleza? Se já interessou pelo assunto, deixa teu like motivador, se inscreva no canal se ainda não for, onde até vejo em estatísticas aqui do canal que as visualizações estão aumentando, porém os inscritos a passos lentos. Mas beleza pessoal, estando aqui já está ótimo aqui para o nosso aprendizado, sem crise. Mas se puder comentar algo novo, fique à vontade e já aproveita e ative o sininho para a notificação aqui do canal. Agora sim, bora para o vídeo. Então acessando aqui o nosso velho Google, vamos colocar aqui o nosso Chrome Driver. Chrome, que é o navegador mais utilizado, que é o que nós estaremos focando mais. É claro que eu vou estar baixando outros também. Mas vamos então baixar aqui inicialmente o Chrome Driver. Pessoal, para você poder estar fazendo esse download aqui, é importante você também saber qual é a versão do Chrome atual aí no seu computador. E para você saber qual é a versão que você está trabalhando, você vem aqui nesses três pontinhos que aparecem aqui no seu navegador, olha. E dentro aqui do ajuda tem sobre o Google Chrome. Clicando sobre ele, você vai ver aqui que ele vai fazer uma verificação e vai mostrar que a sua versão, no meu caso aqui, é a versão 91. Certo? Então hoje, julho de 2021, a versão nossa é a 91. E outra versão, se você for baixar aí, não vai dar certo. Tanto que tem que ser a mesma versão aqui para o seu teste. Outra área e for diferente do meu. Pessoal, quando você faz um tipo, desse tipo aqui de versões, esse confronto aqui de ideias, quando você utiliza o Selenium IDE, ele já cria um ambiente virtual. E nesse virtual, independente de for qualquer outra empresa, vai ser o que você vai estar baixando. Porque é um ambiente que você está configurando no seu computador, no seu equipamento. Tá? Não se preocupe com isso. É claro que o arquivo que você fizer no seu computador pode ser que não funcione na sua empresa. Mas é só você atualizar, então, o driver, né, correspondente, então, à sua empresa. Então, nesse caso aqui, a minha versão é a 91. Vou fechar aqui. E dentro do Chrome Driver, vamos clicar aqui nesse item, olha. E ele vai trazer para mim aqui vários itens relacionados, então, às versões aqui do Drive. Vamos entrar aqui em Downloads. Clicando sobre esse item. E vamos procurar, então, aqui a versão, olha, 91. Perceba que tem a versão 92 e tem a 90, olha. Mas a ideia é, claro, você vai ter que estar baixando, então, a sua versão. Você pode vir por aqui também. Ou aqui embaixo, dá na mesma, tá? Vamos baixar aqui, então, esse item. Até pensando mais em instabilidade, né, porque são as versões mais atuais. Mas aqui é a 90. O que manda é isso daqui. Você vê que está variando um pouco aqui esse valor aqui final. Mas eu vou estar baixando esse daqui, olha. 91, clico sobre ele. E vamos pegar aqui esse Chrome Driver, o Win32, olha. É o zip. Desde que não tem o 64. É esse que vai funcionar, então, no nosso navegador. Clica aqui sobre ele. É um arquivo executável, que está zipado aqui. Mas, beleza. Isso aqui, depois, a gente vai estar trabalhando de uma forma única aqui nesses drives. Então, esse aqui já é o driver do Chrome, certo? Vamos pegar aqui do Firefox também. Acessando aqui o nosso Firefox. Deixa eu ver, inicialmente, qual é a versão do meu. Onde, da mesma forma, você pode vir aqui nesses três tracinhos aqui do menu. É um pouco diferente aqui no Firefox. E vamos entrar aqui também na ajuda. E sobre o Firefox. Ele vai fazer a verificação. Está atualizada. E a versão é a 89, olha. Posso baixar até por aqui também, pessoal. Vamos colocar aqui, ó. Driver. É Firefox. Você pode colocar assim. É Firefox. Vou colocar aqui o Selenium. Vou dar aqui um Enter. E ele já mostra pra gente aqui que é o Gecko Driver. Nesse caso aqui, pessoal, vou mostrar uma outra forma também. Quando você entra dentro aqui do Selenium, olha. Selenium.dev. Ele já vai mostrar todos os itens relacionados aos navegadores que você deseja. De repente, até melhor. Você não precisa estar procurando. Ah, mas qual o navegador que eu vou pegar agora? Aqui, ele já vai mostrar vários itens relacionados, então, ao WebDriver. Então, é bem importante aqui esse site. É bom estar anotando ele aí, olha. Deixa eu dar um zoom mais aqui. Pra você observar, então, que o uso do WebDriver dentro do teste automatizado. Ele se resume, né? Também aqui a essa aplicação. Ou seja, nessa representação. Ou seja, o Hot System é o meu equipamento. Eu vou ter aqui o Drive. Um exemplo aqui do Chrome Driver. Que através da codificação que nós iremos fazer com o WebDriver. Você vai estar acessando, então, o browser. Ou seja, que é o resultado, né? Do nosso teste automatizado. Através de sistemas web. Poderia ser desktop? Poderia. Mas o nosso foco aqui, por enquanto, vai ser, então, o Web. E aqui, você pode perceber o seguinte, pessoal. O driver, ele é específico para o navegador. Por isso, estamos baixando. Pro Chrome, pro Firefox. Vamos baixar outros também aqui. E aqui também fala, ó. Este, olha só. O driver é executado no mesmo sistema do navegador. Este pode, ou não, ser o mesmo sistema onde os próprios testes estão sendo executados. O que quer dizer isso? Quando você, por exemplo, aciona o Selenio IDE, você vai perceber que o próprio sistema, o seu navegador, ele vai estar habilitando uma área remota para você estar executando os seus testes. Ou seja, olhando por essa visão, é o seu navegador que está aqui que está sendo testado. Embora o site esteja lá fora, esteja na internet. Mas você está acessando no seu navegador. Então, através dele, o seu driver tem que estar, então, alinhado. Existe ainda o Selenio Server e o Selenio Grid. Isso num outro momento, eu vou estar comentando sobre isso. Mas, inicialmente, vamos finalizar também aqui esse uso, né, aqui do Selenio, do WebDriver. Esse site aqui é bem interessante. É bom que vocês conheçam ele também para poder estar fazendo, então, o uso, né, da documentação específica e própria aqui do Selenio. Bom, mas o que eu quero, então, é esse requerimento do driver. Então, quando você vier aqui nesse item, o que vai acontecer? Rolando um pouco mais abaixo aqui da sua tela, você vai ver, então, os drivers. E aqui, você vai direto na pasta, ou seja, no pacote do driver. Então, por exemplo, nós já baixamos aqui do Chrome, certo? Mas, se você vier aqui nesse download, o que vai acontecer? Ele vai mostrar uma hierarquia de pastas e você vai perceber que aqui embaixo, olha, o nosso 91 está aqui. Então, assim, vamos voltar novamente aqui. E até para irmos, de repente, numa outra parte aqui desse site, sem ser por esse que eu te mostrei aqui, o que vai acontecer? Se eu colocar aqui em cima, né, olha, na nossa barra de endereço. Selenio.dev.com.br, né, no caso, downloads. Vou dar um Enter aqui. Perceba que agora ele vem para outra área do site, bem mais interessante, que vai estar mostrando também a versão aqui mais correta, digamos assim. Não digo nem mais correta, mas lá você pode estar confundindo um pouco, porque ele vai estar direcionando para o Git, mas aí já seria também um outro assunto. É tanta informação que você pode estar se complicando. Então, nesse caso agora aqui, como eu coloquei selenio.dev.downloads, eu vou entrar aqui um pouco mais abaixo, olha. E perceber o seguinte, que numa seção relacionada aqui a browsers, eu tenho também aqui uma outra forma de você estar baixando, ó. Só que aqui é a importância e vantagem de estar vendo por aqui, que ele vai estar mostrando a versão também aí do seu navegador. Então, nesse caso, o Firefox, o que vai acontecer? Vamos clicar aqui nesse item, olha. É o GecoDriver. Vamos clicar aqui em documentação. E ele mostra, então, agora as versões. Veja que lá onde nós estávamos clicando, aparecia já 29, só que eu não sabia se era a última versão em qual navegador que eu poderia estar utilizando. E nessa tabela fica um pouco mais explícito, olha. Como o meu é 89, poderia justamente ser ele, ó. Se você olhar aqui mínimo, 60, máximo, não tem nenhum valor sendo utilizado, eu poderia estar baixando de lá mesmo também a versão 0.29, olha. No entanto, se você clicar agora aqui, ó, em versões do GecoDriver, clica aqui, ele vai levar lá para onde eu não queria, né, pessoal. Só que agora aqui, porque se viesse direto para cá, eu não teria como mostrar para vocês que é a partir da versão 89. Então, nesse caso agora aqui do Firefox, eu vou clicar agora nesse número, 29.1. Que, na verdade, aqui embaixo, aqui seria só uma tag, né, aqui embaixo que está, então, os nossos drivers. Então, vamos pegar aqui agora. Veja que agora aqui eu já tenho 32 e 64 bits. Então, no meu caso aqui é o Windows 64. Clico nesse item e já vou estar baixando mais um item. Salvar arquivos, salvar. Ok. Beleza, então já tem dois drivers salvos aqui. Vamos voltar lá nessa última página de downloads e vermos também aqui agora o seguinte. Vamos voltar mais uma lá naquele mais browsers, beleza. E vamos baixar também aqui o nosso Edge, que também são os três mais utilizados, né, pessoal. O Edge, o Chrome e o Firefox. Também poderia ser o Edge Explorer, também tem aqui o Safari e o Opera. Então, vamos pegar aqui o nosso Edge Documentation. Vamos ver aqui qual é a sua versão e vamos ver qual é a minha versão aqui também. Que também segue a mesma linha do Chrome. Olha só. Três pontinhos. Ajuda e comentários sobre o Microsoft Edge. Ele vai recarregar aqui e vai mostrar que ele já está, então, atualizado e a versão é a 91. Vamos fechar aqui e baixar, então, a versão X64 do 91, olha. Clica nesse item e ele vai estar fazendo, então, o download também, olha. Ok. Bom, feito o download, pessoal, dos três itens, você pode estar baixando os outros também, mas eu vou estar apenas pegando esses três. E agora a gente vai estar acessando aqui a minha pasta de downloads, que foram, então, esses três drivers que nós baixamos, né, agora aqui da internet. Eu vou estar pegando eles, olha, botão direito, vou recortar. Dentro da minha pasta agora, lá daquela pasta inicial do Dev, olha, onde está o meu Workspace do Intelij. Vamos abrir ele aqui, ó, Intelij. E dentro dessa pasta aqui que está o meu projeto. Só que nesse ponto, vou fazer um pouco diferente, pessoal. Vamos parar aqui em Dev, olha, que é a minha pasta principal, onde tem todos os Workspace. Dentro de Drivers, eu criei essa pasta aqui chamada Drivers, porque aqui dentro eu vou colocar todos os nossos Drivers, até porque, em outra situação, o Eclipse, por exemplo, eu posso estar utilizando essa mesma pasta. Porque, na verdade, isso aqui vai ser tipo um repositório que eu vou estar copiando para os meus projetos. Então, dentro aqui de Drivers, eu vou colar aqui o que eu recortei lá na minha área de trabalho, olha, colar. E esses três aqui, botão direito, eu vou estar extraindo, olha, cada um para a sua pasta. Então, quando a gente for configurar o Driver para o navegador, eu vou estar pegando aqui dessa pasta, porque aqui eu coloquei todos. Eu vou estar pegando qual eu vou estar utilizando e colocando no meu projeto adequadamente. Ok, pessoal. Agora sim, fechamos as configurações essenciais para o nosso início dos testes. Se puder comentar algo, fique à vontade. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajuste o sininho para notificações. E aquela curtida é sempre motivadora. Tá ok? Um forte abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo em Gotas de Tecnologia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí